Olá, apresados amigos. Olá, estimadas amigas. Olá, queridos companheiros e companheiras que fazem parte da Rede da Resistência, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse mês de maio começa com muita força, com muita intensidade e nesta segunda-feira marca a chegada em Brasília do presidente Lula. Depois de um longo tempo afastado de Brasília, especialmente por conta da pandemia, o presidente Lula desembarca em Brasília hoje para cumprir uma agenda de chefe de Estado. E é sobre isso que nós vamos conversar com vocês. Lula chega em Brasília para cumprir uma agenda de chefe de Estado. Para eu poder conversar com vocês sobre isso, eu quero pedir em primeiro lugar que vocês possam me informar a cidade da onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão, possam me dizer como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo. E você que ainda não deu um like, pode dar um like. Você que ainda não curtiu, pode curtir. Você que ainda não compartilhou, pode compartilhar. Se inscreva no nosso canal. O canal da Resistência fará uma cobertura especial. O canal da Resistência fará uma cobertura especial na presença do Lula em Brasília, da R&D, durante toda essa semana. Com certeza, aqui no canal da Resistência, você terá todas as informações. Meu amigo Leonardo, lá de Itaqui, aqui você terá todas as informações sobre essa visita histórica do presidente Lula à Brasília, essa visita do presidente Lula que começa hoje na capital federal, né? Qual é a pauta central da vinda do Lula em Brasília? Qual é a pauta central da vinda do Lula em Brasília? Alguns poderiam dizer é a eleição de 2022? Não, não é. O Lula fez questão de definir que essa sua vinda em Brasília tem que ter um foco e esse foco da vida do Lula em Brasília, ele está sustentado em duas questões fundamentais. Primeira delas, auxílio emergencial. O presidente Lula quer, né, convencer o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os líderes políticos do país, que nós podemos sim ter um auxílio emergencial de 600 reais, que 175 reais proposto pelo Bolsonaro é totalmente insuficiente e que esse auxílio emergencial deve não ser um auxílio emergencial de quatro meses, mas um auxílio emergencial para todo o ano, né? Para todo o ano, René. Então, a primeira tarefa, o primeiro desafio, a primeira responsabilidade do presidente Lula em Brasília é ajudar, ajudar a sensibilizar as lideranças políticas do país para que a gente possa aprovar, né, um auxílio emergencial de 600 reais e um auxílio emergencial que possa, né, permanecer ao longo de todo o ano de 2021, né? E o segundo objetivo da presidência do Lula em Brasília, o segundo objetivo do Lula em Brasília, gente, é ajudar o Brasil a poder conseguir vacinas. A liderança do Lula, ela pode ajudar muito o Brasil. Inclusive, nesta segunda-feira, o presidente começará sua agenda em Brasília tendo encontros, né, com os embaixadores. Embaixador da China, embaixador da Rússia. Embaixador da China e da Rússia, por que o Lula vai reunir com esses dois embaixadores? Bom, além da 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 força política, da da presença política e econômica desses dois países no mundo, são os dois países que hoje têm condições de vender vacina pro Brasil. Como você sabe, meus queridos companheiros e companheiros, especialmente vocês que acompanham aqui a rede da resistência, existem três, três países do mundo que tem vacina pra vender. China, Índia e Rússia. Os três países que, junto com o Brasil, fortaleceram o BRICS. Brasil, Rússia, China e Índia. Então, vejam bem, dos quatro países do BRICS, só quem não tem vacina é o Brasil. Nós poderíamos hoje, como disse o Celso Alvorim, estar nadando em vacina. Se não fosse a irresponsabilidade, se não fosse a truculência, se não fosse a estupidez, se não fosse a conduta do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro. E o Lula, gente, o Lula vai tentar, com a sua liderança, a parar estas. Vai tentar mostrar pra esses embaixadores, os líderes políticos desses países, que o Brasil é muito maior do que o Bolsonaro. O Brasil é muito mais do que o Bolsonaro. Nós não podemos punir, nós não podemos penalizar o povo brasileiro por conta do Bolsonaro, né? Então, essa questão pra nós, ela é importantíssima. Então, o presidente Lula, mesmo não sendo presidente, a sua liderança, o respeito que esses países têm por ele, pode nos ajudar, pode nos ajudar sim, pode ajudar o povo brasileiro a poder reparar um pouco da confusão, da falta de habilidade do governo Bolsonaro, que levou o país pro isolamento. Que levou o país pro isolamento. Então, as duas principais questões, Cacau, que orientarão a presença do presidente Lula em Brasília, são essas. Auxílio emergencial e a questão da vacina, né? Meus amigos e minhas amigas, você já curtiu? Você já deu um like? Você que está aqui na rede da resistência, você pode mandar um superchat, hein? Vamos abrir essa segunda-feira aqui com um superchat, né? Para fortalecer a rede da resistência. Nós estamos preparando, nós estamos preparando uma uma cobertura especial durante toda a semana, na rede da resistência, você terá informações exclusivas e toda a cobertura, toda a cobertura em tempo real, dessa visita histórica do presidente Lula à Brasília, né? Essa visita que começa hoje e que vai se estender até a próxima sexta-feira, né? Que semana, hein, gente? Que semana que promete, né? E vejo a contradição, gente. Vejo o Lula começa a semana com o coração feliz, cheio de esperança, cheio de expectativa, né? E o Bolsonaro? O Bolsonaro tá aí, né? Sem saber para que lado atirar, Bolsonaro não sabe o que fazer, né? O Bolsonaro, né, gente? O Bolsonaro, com certeza, hoje foi mais uma madrugada que ele passou e, claro, caminhando pelos corredores do Palácio da Alvorada, e o Bolsonaro não dorme, e a Micheque não dorme. Por quê? Por quê? Por que o desespero? Por que o desespero, André? Por que o Bolsonaro sabe que essa CPI, sabe que essa CPI vai dar muita dor de cabeça para o seu governo? Amanhã começam os depoimentos da CPI. E a CPI amanhã abre com o depoimento do Mandetta, depoimento do Taixe. Dois depoimentos que prometem, dois depoimentos que prometem, né? Agora, na quarta-feira, é o depoimento do Pazuello, é o depoimento do Quiroga. Então, enquanto o presidente Lula vai estar conversando com chefes de Estado, enquanto o presidente Lula vai estar conversando com embaixadores, enquanto o presidente Lula vai estar conversando, Sida, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, para falar em auxílio emergencial, para falar em renda básica da cidadania, para ajudar o Brasil a conseguir as vacinas, o Bolsonaro vai estar lá, né? Como você diz, né? Na mão, né? Na mão, né? Olhando para a televisão, louco de medo. Diz que ontem o Pazuello, o Pazuello ontem foi no Palácio do Planalto, foi lá para eles testarem o Pazuello. Botaram o Pazuello numa sala e faziam perguntas, questionavam o Pazuello, para fazer tipo um teste, um teatro, né? Para ver como é que o Pazuello se saía, para ver se o Pazuello se saía bem, e parece que foi um desastre. Botaram o Pazuello numa sala, lá no Palácio ontem, para fazer tipo um teste, né? Para ver se o Pazuello conseguia responder as perguntas, para ver se o Pazuello... E o Pazuello diz que ficava... Ficava nervoso até no teatro. O Pazuello, até no teatro, até para fazer de conta, ele amarelava, né? Agora imagina na hora do pega pra capar, né? Eu acho, eu acho, gente, que... Eu acho, Salvo Almirão, que... Que esse Pazuello aí, gente... Que esse Pazuello, na CPI, na quarta-feira... Rapaz! Rapaz! Brasília vai tremer! Brasília vai tremer, né? É isso aí, gente, eu quero... Botaram o Pazuello, botaram o Pazuello numa sala ontem... E aí faziam de conta que era CPI... E... Faziam as perguntas como se fossem os senadores... E foi um desastre... Foi um desastre... Né? Eles estão apavorados, né? E não é... E não é sem razão, né, gente? Não é sem razão. Eu acho que... Que eles têm motivo para estar... Para estarem assustados, né? Então amanhã... Amanhã... Na terça-feira... Começa o depoimento do Mandetta... E esse depoimento do Mandetta deve... Deve incomodar o... O Bolsonaro... Depois vem o depoimento do Taich... Vocês lembram daquele Taich? Aquele que teve uns dias no Ministério, que ninguém sabe até hoje o que que ele tava fazendo no Ministério até hoje... Aquele que... O Nelson Taich... Agora... Tanto o Taich... Quanto o Mandetta... Ao que tudo dica... Vão confirmar... Que sofreram muita pressão... E que saíram do Ministério... Porque não quiseram assinar os protocolos... Pro uso da cloroquina pelo SUS... O Taich, apesar de ter ficado pouco tempo no Ministério... Se ele confirmar isso no depoimento... Ele deixa o... 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 A turma do Bolsonaro numa situação delicada... E aí depois veio o Pazuello, né gente? Bom... O Pazuello... O Pazuello é uma... É uma incógnita... É uma incógnita... Né? Porque... Esse sabe muito, né gente? Esse sabe muito... E esse... Se resolver falar... Um pouquinho do que ele sabe... Já vai ser suficiente pra sacudir Brasília... Sacudir Brasília... Então... Realmente... O Bolsonaro começa uma semana... Na semana que promete... Enquanto o Lula... Enquanto o Lula... Chega hoje... Meus amigos e minhas amigas... É... É uma semana que promete... Uma semana que promete... E nós vamos ter... E nós vamos ter... Uma cobertura... Nós vamos ter... Um acompanhamento... Especial... Vamos ter um acompanhamento... Moisés... Inédito... Inédito... Que vai se estender... Até a próxima... Até a próxima... Sexta-feira... Muita expectativa... Muita expectativa... Né? Pra essa vinda do Lula... A Brasília... E... Bom dia... Meus amigos... Bom dia... Minhas amigas... Bom dia... Queridos companheiros e companheiras... São oito horas e cinquenta e cinco minutos... Eu tenho uma reunião importante agora... Às nove horas... Né? Só quero pedir que vocês... Possam convidar os amigos... Convidar as amigas... E a gente preparar aí... Né? Uma enxerda bem legal aí... Pra... Pra essa semana... Tá bom, gente? Obrigado... Se inscreva no canal da Resistência... Obrigado... Tânia... Tânia da Silva... Meu marido holandês... É seu fã... E segue você no Twitter... Obrigado, Tânia... Legal de saber que tem um... Um admirador aí na Holanda... Né? Obrigado... Comentário aqui... Pentegar Matos... Obrigado, Selma Nascimento... Né? Bom dia... Jornalista Cristiano Lopes... Lá de Cruz Alta... Bom dia, Maribel... Bom dia, Moisés Antônio Barbosa... Bom dia, povo brasileiro... Vai ser legal... Vai ser uma ótima semana... Fiquem ligados aí na Rede da Resistência... Um abraço... Tchau... Tchau.